Summer Hey Gris, Drop if you love No, 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 yeah Essa bandida me drogou, com a sua citada me seou Olhou pra boda e me deixou, yeah Meu celular não mais tocou, seus atos se apagou Você queria me vissar de né Essa bandida me drogou com a sua cintara Viciou, olhou pra porta e me deixou, yeah Meu celular não me focou, seus azuis se apagou Você queria me vissar de né Triste, sozinho Lembrando quantas mágoas tive por causa de dor Tô triste, sozinho Lembrando quantas mágoas não, 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 não Essa bandida me vê triste Só que eu tô curtindo a minha suíça Chama os amigos pra dar um dedo Se alguém inteiro é só de Lamborghini Hoje o cartão do pai é seu de mim Viva em cima do bicho Hoje ela acha que eu tô triste Só que o alvo é real Drip Preto chique Não receita, mas você palpite Essa bandida me drogou com a sua cintara Viciou, olhou pra porta e me deixou, yeah Meu celular não mais tocou, seus azuis se apagou Você queria me vissar de né Essa bandida me drogou com a sua cintara Viciou, olhou pra porta e me deixou, yeah Meu celular não mais tocou, seus azuis se apagou Você queria me vissar de né Eu não ligo mais o celular Senti stories, vão me machucar Esses remédios não vão me ajudar A cama insiste e sempre me suga Tu me liga, mas não posso Bate na minha porta, eu não posso Tu quer ressurgir na minha vida Descasca a ferida e refazer esses troços Deu vontade, só que eu não posso Da nossa trânsito, só que eu não posso Esquecer seu cheiro e seguir meu caminho Conquistar pra mim o que eu jurei ser nosso Sozinho, lembrando quantas mágoas Tive por causa de dor Sozinho, lembrando quantas mágoas No, 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 yeah Essa bandida me drogou com a sua cintara Viciou, olhou pra porta e me deixou, yeah Meu celular não mais tocou, seus azuis se apagou Você queria me vissar de né Essa bandida me drogou com a sua cintara Viciou, olhou pra porta e me deixou, yeah Meu celular não mais tocou, seus azuis se apagou Você queria me vissar de né